Esta é a Dona Kina, uma avó tradicional. Tão tradicional que claro que tinha de ter a sua receita de pastéis. Mas é uma avó tradicional moderna. Tão moderna que não tem só uma receita, tem 12. Venha provar os novos pastéis Dona Kina. 100% caseiros e recheados de novidades. Com 12 sabores bem portugueses. Dona Kina. Carinho, sabor, tradição. Um exclusivo continente.